Música nova do vaqueiro Agradecer ao nosso amigo Caninana pelo sucesso Obrigado meu irmão, essa é boa Tem mulher demais, querem do vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzagadinho deixa a tanga voar Aqui é assim É só boi na faixa e forró no meio de um mundo Alô meu amigo Alã, gravações Abraçar meu amigo Maurício Doar os corações de Jesus Oh, rei de gás É mulher demais, querem do vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzagadinho deixa a tanga voar É mulher demais, querem do vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzagadinho deixa a tanga voar E não tem pra ninguém É muita pressão, a balada aqui é top E o vaqueiro é sensação E não tem pra ninguém É muita pressão, tem mulher, tem boi na faixa E o som do rei do vaião É mulher demais, querem do vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzagadinho deixa a tanga voar É mulher demais, querem do vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzagadinho deixa a tanga voar Abraçar também meu amigo Daniel O homem também bota os voos Cadu berrando, cerveja derramando Muita alegria, festa aqui tá nota mil Tá muito bom, tá arretado, eu tô gostando Tô lhe falando, isso é a cara do Brasil Ei mulher demais, querem do vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzagadinho deixa a tanga voar Eu uso o livro, a marca do meu amigo Gerson Essa eu uso em mim, viu? Alô meu amigo Leandro, o homem da Fazenda Real Alô Ivo, meu irmão, o homem da Sucesso Produções Tá com o vaqueiro Essa daqui é a cara do meu amigo Tomo Medeiros Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra mora do condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com o seu amor Deixar de ser peão De ouvir modão, meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró e ouvir modão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Só tem amor que vale isso, não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra mora num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com o seu amor Deixar de ser peão De ouvir modão, meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró e ouvir modão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso, não Mil estúdios, melhor de um cabra Esse é Indico Isso é Mil Raquete da Sanfona Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Essa música é boa A turma que gosta da vida do gado assim como eu E serve o Raquete da Sanfona Casa da Gela Alô meu amigo Wanderlei A cerveja lá é toro Segundo o forró É mais um dia Solida, um mês vazia Essa dor me contagia Com saudade dela No meu cavalo Saio de toda carreira Nesse mundo Andou sem fronteira Procurando ela Ouço meu corpo tremendo Banha-dem-suor Dividindo com o vaqueiro A dor da saudade Na assombra do juazeiro Tento descansar Ouço ela me chamar Mas não era verdade Chora, chora A saudade aperta o coração Chora A saudade aperta o coração Chora Chora, chora A saudade aperta o coração Chora Chora, chora A saudade aperta o coração Chora Abraçar meu compadre Júnior Esse é o homem da clínica da coluna E a gente as costas do cabra Bem direitinho É mais um dia A solidão meio vazia Essa dor me contagia Com saudade dela Do meu cavalo Saio de toda carreira Nesse mundo Sem fronteira Procurando ela Ouço meu corpo tremendo Banha-dem-suor Dividindo com o vaqueiro A dor da saudade Na assombra do juazeiro Tento descansar Ouço ela me chamar Mas não era verdade Chora, chora A saudade aperta o coração Chora Chora, chora A saudade aperta o coração Chora Chora, chora A saudade aperta o coração Chora Chora, chora A saudade aperta e o coração chora Aqui é assim, é só boi na faixa e forró no meio do mundo E serve o vaqueiro da sanfona Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a sela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Isso é o vaqueiro da sanfona Forrózinho desse, é bom pra cá pra dançar Segura o forró Alô, meu amigo Gil Neve Praçar também, meu grande irmão Mec Mison Manel Júnior Produções Olha aqui, o litro de uísque eu vou descendo, é de caixa Desce igual cachoeira na bocada, mulherada O din da vaquejada vai rolar ao desvanteiro O paredão tocando é na balada do vaqueiro O litro de uísque eu vou descendo, é de caixa Desce igual cachoeira na bocada, mulherada O din da vaquejada vai rolar ao desvanteiro O paredão tocando é na balada do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a sela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a sela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr O sanfoneiro puxa o fole que o vaqueiro quer dançar Eu uso o ímpus, a marca do vaqueiro, alô meu amigo Gerson Olha aqui um litro de uísque, eu vou descendo, né de caixa Desce igual cachoeira na bocada, mulherada Puxindo a vaquejada, vai rolar o desmatelo Se o paredão tocando é na balada do vaqueiro Desce igual cachoeira na bocada, mulherada Puxindo a vaquejada, vai rolar o desmatelo Se o paredão tocando é na balada do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr O sanfoneiro puxa o fole que o vaqueiro quer dançar Eu sou a Rosinha Direito e meu amigo Ricardo O cavabão O dinheiro do forró, que o ser roqueiro da sanfona De novo Isso é de o vaqueiro da sanfona Aqui eu venho deixar minha homenagem a todos aqueles que gostam e apoiam a nossa grande vaquejada Esse esporte não pode acabar nunca Alô meu amigo Shell Vamos dar só vape Vaquejada é a festa do vaqueiro Quero ver quem vai primeiro fechar a inscrição Solta a boa e desce a boa e desce a boiada Hoje vai ter vaquejada lá pras bandas do sertão Vaquejada é a festa do vaqueiro Quero ver quem vai primeiro fechar a inscrição Solta a boa e desce a boa e desce a boiada Hoje vai ter vaquejada lá pras bandas do sertão Eu quero ver vaqueiro a boiando Namorando aqui dançando, farreando, coisa e tal Vaquejada é só alegria Cré do cruz, a Vim Maria nunca pode se acabar Eu quero ver o vaqueiro a boiando Namorando aqui dançando, farreando, coisa e tal Vaquejada é só alegria Cré do cruz, a Vim Maria nunca pode se acabar Que doido é quem acaba um esporte 100% brasileiro Alô, Tom Inlocutor, o homem da 89FM Vaquejada é a festa do vaqueiro Quero ver quem vai primeiro fechar a inscrição Solta a boa e desce a boa e desce a boiada Hoje vai ter vaquejada lá pras bandas do sertão Vaquejada é a festa do vaqueiro Quero ver quem vai primeiro fechar a inscrição Solta a boa e desce a boa e desce a boiada Hoje vai ter vaquejada lá pras bandas do sertão Eu quero ver o vaqueiro a boiando Namorando aqui dançando, farreando, coisa e tal Vaquejada é só alegria Cré do cruz, a Vim Maria nunca pode se acabar Eu quero ver o vaqueiro a boiando Namorando aqui dançando, farreando, coisa e tal Vaquejada é só alegria Cré do cruz, a Vim Maria nunca pode se acabar Abraçar aqui meu amigo Orlando Neto Meu amigo Nildo e Clébio com Rafael Os homens são meus fantasmas E sai o vaqueiro da Sampona Puxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Eu que te plantei tanto amor Doido demais escolher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda todo vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só o pó Puxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Eu que te plantei tanto amor Dói demais escolher toda essa dor Dói demais escolher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda todo vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só o pó Sucesso meu amigo Marcel Cigão A Serico deu certo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Se sair por essa porta vai perder Quem mais tem amor É tão grande a minha dor Oh, musicão Tá com vontade é de ir embora Posso ver no seu olhar Se você disser adeus, meu coração chora Mas fazer o que? Chora de dor do seu amor Chora de saudade dos momentos que a gente passou Pra que lembrar, me diz agora Se tá de malas prontas, por favor, pode ir embora Se sair por essa porta vai perder quem mais te amou É tão grande a minha dor Se sair por essa porta vai perder quem mais te amou É tão grande a minha dor Tá com vontade é de ir embora Posso ver no seu olhar Se você disser adeus, meu coração chora Mas fazer o que? Chora de dor do seu amor Chora de saudade dos momentos que a gente passou Pra que lembrar, me diz agora Se tá de malas prontas, por favor, pode ir embora Se sair por essa porta vai perder quem mais te amou É tão grande a minha dor Se sair por essa porta vai perder quem mais te amou É tão grande a minha dor É tão grande a minha dor Se é sucesso vaquete da sanfona Seguro o corró Alô Vanderlei, alô Pilato Cendeia É o sono da mídia Estão colados com o vaquete da sanfona Vamos embora na Casa da Gela Visualizei mas não vou responder A minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faço o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faço o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez É a tenda não frechada Não lhe quero mais não É o vaqueiro da sanfona Visualizei mas não vou responder A minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Você não vale a consideração Em uma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faço o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faço o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Na casa da Gela tem ele Meu amigo Vanderlei Pilate CD Esses tão calados com o vaqueiro da sanfona É sucesso garantido Aqui é assim É boi na faixa e forró no meio de um Segura o forró Isso é o raqueiro da sanfona Sucesso meu amigo Caninã Ô musicão Meu amigo Andinho Cedei Do Moral de Sangará Atende o telefone Não me faça esperar Mas já passada meia-noite Ainda não dormi A sua ausência Não me deixa em paz Coloca o teu perfume Pra sentir teu cheiro Abraça o travesseiro Pra sentir você Mas nada do que eu faço Tem sentido Desse jeito vou enlouquecer Uma garrafa de uísque É a minha companhia É o que me consola Nessa noite vazia Eu bebo a cada dose Eu vejo uma lembrança sua Aí eu perco o chão Venho pro mundo da lua Uma garrafa de uísque É a minha companhia É o que me consola Nessa noite vazia Eu bebo a cada dose Eu vejo uma lembrança sua Aí eu perco o chão Venho pro mundo da lua Oh mulher pra me fazer sofrer Isso é o saqueiro da santa É o que me consola Eu vou Atende o telefone Não me faça esperar mais Já passada a meia noite Ainda não dormi A tua ausência Não me deixa em paz Coloco teu perfume Pra sentir teu cheiro Abraço o travesseiro Pra sentir você Mas nada do que eu faço Tem sentido Desse jeito Vou enlouquecer Uma garrafa de uísque É a minha companhia É o que me consola Nessa noite vazia Eu bebo a cada dose Eu vejo uma lembrança sua Aí eu perco o chão Venho pro mundo da lua Segura o forró Esqueça não Isso é Linho Raqueiro da Sampão Isso é Linho Raqueiro da Sampão Abraçar o pessoal Da casa de forró Rasta fé Alô seu Luiz Rota 023 Valeu do Linho Estúdio A mão no copo Cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei não conseguir me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Ficada ela andou E aí eu vou bebendo seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Me liga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Me liga logo esse wi-fi Se tu eu vou morrer de amor A mão no copo Cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei não conseguir me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Ficada ela andou E aí eu vou bebendo seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Me liga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Me liga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Isso é o raqueiro da sanfona Alô meu amigo César Esse é o homem da Policlima Gato Preto Produções E agora quem entra na pista Ele é de o raqueiro da sanfona Segura o forró aí menino Valeu Aqui é assim É só boi na faixa e forró no meio do mundo Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vá morar no beco da decepção Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Galeteria com Jesus Alô meu amigo Dão Filato Cede Abraçar também meu amigo Nicolau E sua esposa Tânia Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vá morar no beco da decepção Você foi da minha vida A pior inquilina A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina A pior inquilina Você foi da minha vida 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 O tempo todo a chave está em suas mãos Ela pensou Que ia me enganar Carinha de santa Recatada e do lar Mas se deu mal Comigo não rolou Na escola aquela vez Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Pra te sustentar Amanhecer Pode ir embora Já tem um beco esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se dá saudade Eu ligo pra ti Amanhecer Pode ir embora Já tem um beco esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se dá saudade Eu ligo pra ti Você é laqueiro da safão Alô filho da carne Meu irmão aquele abraço Ela pensou Que ia me enganar Carinha de santa Recatada e do lar Mas se deu mal Comigo não rolou Na escola aquela vez Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Pra te sustentar Amanhecer Amanhecer Pode ir embora Já tem um beco esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se dá saudade Eu ligo pra ti Amanhecer Pode ir embora Já tem um beco esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se dá saudade Eu ligo pra ti Você é o vaqueiro da sanfona Você é o vaqueiro da sanfona Você é o vaqueiro da sanfona Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem dezoito anos E o que vai acontecer Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem dezoito anos E o que vai acontecer Vai acontecer Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem dezoito anos E o que vai acontecer Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem dezoito anos E o que vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai dar PT Vai dar Vai dar Vai dar PT Vai dar 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 Eu treino na academia Esporte põe É seu treininho Alô meu amigo rodou Seguro o forró Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem dezoito anos E o que vai acontecer Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem dezoito anos E o que vai acontecer Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem dezoito anos E o que vai acontecer Foi pro baile muito louca Foi pro baile muito louca Vai acontecer Vai acontecer Vai dar Vai dar Vai dar, vai dar PT, vai dar Que sede o Raqueiro da Sanfona Abraçar aqui meu vereador José Um homem que gosta da vida do gato Que sede o Raqueiro da Sanfona Mil estúdios, o melhor de João Câmara Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente Saudade da gente Perando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha, a Tavanguela e o Pedro só apronta O que faltava do carro eu já quitei a conta Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Que a gente se vê como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, a sua voz tá tão calada Sei que agora devem tá impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, a sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí Ô musicão Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha, a Tavanguela e o Pedro só apronta O que faltava do carro eu já quitei a conta Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Que a gente se vê como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, a sua voz tá tão calada Sei que agora devem tá impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, a sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí Como é que tá aí Como é que tá aí Saia o vaqueiro da safon Aqui é só forró de vaquejada, amiguinhos Dizem que a vaqueira é fácil Vamos repuxar o rabo do boi e botar ele bem no meio da faca Alô meu amigo Samir, o homem da academia boa forma Abraçar também meu amigo Gil dele Mas só por você eu mudei pra te ter como namorada Mas por favor não me empresta pra deixar a vaquejada Por você eu fiz demais Deixei até de beber, mas sem minha vida ligada Prefiro logo é morrer desde pequeno que eu venho Correndo, foi no sertão Mas depois que eu virar homem, mulher vem botar pressão Não toque mais no assunto, essa vida eu não deixo não Você é o meu amor, mas vaquejada é minha paixão Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me empresta pra escolher Se não é claro, escolho o vaquejado e não você Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me empresta pra escolher Se não é claro, escolho o vaquejado e não você Abraça meu secretário de agricultura, Alô da Chaga Mas só por você eu mudei, pra te ter como namorada Mas por favor não me pede, pra deixar a vaquejada Você eu fiz demais, deixei até de beber Mas sem minha vida ligada, prefiro logo é morrer Desde pequeno que eu venho, só venho Foi no sertão, só depois que eu virar homem Mulher vim botar pressão, não toque mais no assunto Essa vida eu não deixo não, você é o meu amor Mas a vaquejada é minha paixão Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolho a vaquejada e não você Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolho a vaquejada e não você Essa toca no paredão de Dandu Alô gordinho do paredão Esse tá com raquete da Santona Abraçar também o pessoal lá de Tocantins Alô Elenice, alô Cristiano Esse dia nós estamos por aí Eita que essa daqui vai pra turma que gosta da vaquejada assim como ele Esse é o vaqueiro da Santona Aqui é assim menina, é só o boi na faixa e forró no meio do mundo E falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Cometam que eu sou uma estrela no meio do povo E o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Mas eu não roubei nada, foi Deus que me deu Sou um vaqueiro que ganha dinheiro e que cai na balada Que vira um mundo de mente virada e que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena Pena que eu gasto é meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rico Tá rede rasgada, sou prego batido, sou ponta virada Doido do balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer eu não vou levar nada Mas deixa a sanfone e uma namorada pra chorar por mim Se ela quiser Irmão Jesus, se quiser lavar seu cavalo Não lava gato do meu grande amigo Paulo Eduardo Abraçar também o vaqueiro boadão E já tão me chamando de vaqueiro rico Tá rede rasgada, sou prego batido, sou ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer eu não vou levar nada Mas deixa a sanfone e uma namorada pra chorar por mim Se ela quiser Sou um vaqueiro que ganha dinheiro e que cai na balada Que vem no mundo de mente virada e que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena Pena que eu gasto é meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Alô, gorda saúde O nome do programa é show papai Na 89FM E traíras E cede o raqueiro da sanfone Mulher ingrata e fingida Não me ignora eu dizer Todo mal da minha vida Só vem do seu proceder Seguiste no meu encalço Com sorriso e beijos falso Me deixaste alucinado Teu sofrimento é sem pausa Ô mulher, por tua causa Vou morrer E embriagado Eu sou um filho sem sorte Que nasci para sofrer Vivo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma linda feita o resto É muito melhor morrer Hoje eu acordei chorando Com saudade do meu bem Dia a dia eu não vejo Que a saudade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim e falasse Deixasse eu abraço a ela Se ela me pedisse um beijo Realiza mal desejo Não só o meu como o dela Essa música é direito De meu amigo Gé Lá do Parque Irendo de Jesus Com o Câmara Rio Grande do Norte Falou com o Pati Chico de Miquinhos Ô Rainer Vamos botar os dedos pra tocar Amar ser defeitos A minha habitude Eu mudo de casa A casa o rosto é mude Em mel não use Sombra não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Não pinte os olhos Nem mude o cabelo Você faz moda Sem seguir modelo Anéis, pulseiras e brincos Pra quê? Você usa joia Se a joia é você Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Muda não, mulher Fica do jeito que tu é meio danada Ele cede o vaqueiro da sanfona Uma dessa aí O cava bebe um litro Toda, hein? Bora, bebê Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Sou doido de amor por ela E ela não tá nem aí Oh, mulher ruim Oh, cachoeiro Pega aqui na minha mão Já visto em couro Peneira Chapéu de vão Eu bem montado Também já dei queda em gado E hoje vivo apaixonado Oh, mulher do cabelão Eu bem montado Também já dei queda em gado E hoje vivo apaixonado Oh, mulher do cabelão Vida de gado Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto